Então quando a gente vê um mano colando no rap E eu não tô falando que a gente é o certo Com nós também, mas eu tô dizendo assim É outras ideias que nós tá querendo É, mas tipo, eu espero mais É que os moleques que chegaram aí no rap De dois, três anos pra cá Que os cara, mano, entenda a escola do rap Igual tem uma música do Costa Gold que se chama Se ilude, não Essa música tem parceria O mundo tá tão Publicidade que em vez de falar Participação, eu falei parceria Mano, nós tem a participação com o X E nessa música No final, eu e o Nog Tá ligado? Nós manda um salve Pra toda, toda, não faltou um grupo ali A gente manda um salve pra toda A velha escola do rap nacional Toda velha escola não, toda escola Não é assim, não faltou um grupo é modo de falar Mas assim, mano, geralzão Não faltou, a gente foi De Pepeu Gomes, nome de meninas Até... Tudo Tem todos, mano A gente fala de todos os grupos ali De todos os artistas Porque essa foi a nossa escola, tá ligado? Essa foi a nossa educação, mano Pra gente conseguir pisar, mano Então, o interesse Em novos MCs, assim Pra gente trazer pra perto Parte mais De ver que o mano é um cara da hora nas ideias E tem o mínimo talento, óbvio Porque não dá pra pegar um mano que não sabe o que tá fazendo Mas mais, mano, a conduta do cara Tá ligado? Pelicular do nosso lado Tipo, do que de fato, mano Se o cara é muito bom Porque o cara ser muito bom ou não É um bagulho que nós consegue ajudar ele a ficar Tá ligado? Agora, a conduta, mano O cara ter respeito Pelos pioneiros Tá ligado? O cara, mano Poder falar, mano Não É... Eu tô no rap Eu tenho, sei lá, 15 anos de idade Eu comecei a fazer rap em 2020 Só que eu sei Que nos anos 60 Tinha um cara que fazia isso Eu sei que nos anos 80, mano É... RZO Racionais 509E Trilha sonora do gueto Foi os cara do bagulho Até 2000 2000, pô Veio o Emicida Veio o Kamal Então, eu acho que é o mínimo, mano Tá ligado? Você acha que o cara pra entrar Tem que estudar o bagulho? Ah, eu acho Igual qualquer tipo de serviço, mano Você não pode, mano É... Ser lixeiro sem estudar Você não pode ser vendedor sem estudar E eu acredito Que pra fazer rap, tá ligado? Você precisa do mínimo de estudo Eu não tô falando de você ter um computador bala E... Não, é no livro Tem livro que explica a história do hip hop Você vai num sebo Você acha disco aí, ó A 40 centavos Um real Igual eu faço E ali eu estudo a história, tá ligado? Eu ponho lá, eu pesquiso Então, eu acho que é assim, mano É muito importante que os caras novos Tenham essa consciência Que nós teve quando nós entrou Que, mano Você tem que ser Deve o respeito aos caras, mano Você deve... Não é que você precisa ser um mano Isento de opinião E tudo que todo mundo falar Você tem que aceitar Mas, assim Eu acredito muito, mano Que o sucesso de um MC Ele parte muito do estudo Muito mais do que do talento Porque eu conheço muitos caras talentosos Que não estão em alta E é porque tá faltando Uma outra parte Que não é o talento, tá ligado? Tá faltando você estudar A história A cultura Você saber o que é legal fazer O que não é legal Você saber a quem você deve Pra você hoje em dia MC Colar numa batalha Só escrever seu nome E rimar Lá E falar Foda-se a polícia Foda-se não sei quem Foda-se não sei quem Você acha que o que? Que foi você que criou esse espaço? Não, mano Tem uns caras que vieram antes Pra que você possa executar seu trampo E eu acho que o Costa Isso é muito... Eu fico muito grato Porque o Costa Gold Sempre deixou Absurdamente claro Tá ligado? O respeito que a gente tem Pelos caras pioneiros No rap nacional A gente sempre demonstrou O nosso respeito Pela cultura Hip Hop E a gente sempre quis agregar Desde o começo do Costa Gold Você vai ver clipe com o que? Grafite, mano Grafite B-boy A gente usa dança Nos nossos clipe Lá Desde lá de trás Óbvio Não era uma dança Do B-boy mesmo Raiz Tá ligado? Que sabe dançar Mas a gente fazia Nossos passinhos A dança é um elemento Da cultura hip hop Tá ligado? O MC O MC saber Falar uma coisa da hora No momento É ele ser um MC Não é só Fuck the police Não, não, não Não é só isso Quando o bagulho Parar o beat E tiver 10 pessoas assim 10 vagabundos De 40 anos Pra ouvir Se você tem algo pra falar Você tem que falar Um bagulho da hora Igual nós tá falando aqui agora E isso, mano Não é que você vai nascer Aprendendo falar da hora Você tem que, mano Estudar as paradas Que você deve respeito Tá ligado? Tipo o movimento Dos b-boys, mano O bagulho é a nossa cultura O clipe da UAU Bombou por quê? Por causa da dança Da dança Tá ligado? Os caras Que dançou na UAU Eles são dançarinos De um modo geral Se os caras Tivessem aqui agora Se falasse Faz uma roda aí De b-boys Você ia ver O que os caras Iiam fazer Então, mano O break O grafite Tá ligado? A poesia E isso daí, mano São coisas Tá ligado? A filosofia Que são inseridas Dentro do nosso movimento E mesmo que Não seja como sempre foi Isso tá inserido Isso deve ser respeitado É o quê? É o break O grafite O MC O DJ Quatro elementos Da cultura hip hop Se você tá fazendo hip hop Rap Trap O gênero que for Relacionado a rap E você não Respeita esses elementos Você não insere Esses elementos Dentro da tua arte Você não tá fazendo rap, mano Você tem que valorizar O Você tem que valorizar O moinho de vento Você tem que valorizar O pichador, tá ligado? Pô, mano Começo da carreira Do Costa Gold Tem Costa Gold E o G E nós tá trajado De sustos O clipe inteiro Sustos, mano A maior grife A maior banca de pichação Uma das maiores Bancas de pichação De São Paulo Junto com várias outras Tá ligado? Tipo, SP Manos Eu cresci Eu andava as ruas lendo SP Manos Sustos, GG GG hoje em dia É o conhecido nosso Parceiro nosso Então eu acho que, mano O MC ele tem que ter Primeiro Respeito pela cultura Tá ligado? Entregar Se entregar pela cultura Principalmente pros mais velhos Tá ligado? Você saber Ouvir os mais velhos O que eles tem a falar E além disso, mano Você utilizar os elementos Do hip hop Tá ligado? Mano, eu sinto falta De ver Scratch, mano Nas músicas Scratch Nunca mais vi, mano Tipo, a última música Que eu ouvi Scratch Foi na parte do Nog No Cypher White Monkey Que você colou Pra gravar Que ele fala Every funk com rap Tipo, não fazem mais isso E não tô falando Que você precisa fazer um Scratch Pra valorizar o DJ Mas tipo, mano Dá um jeito, caralho Tá ligado? Você faz vários sons Com o Beatmaker Faz um som com o DJ Som com o DJ O DJ ele produz Beat também, tá ligado? DJs faz tudo Então a fita é essa, mano Eu acho de fato Que, mano É totalmente importante Os caras que tá chegando Saber valorizar A cultura hip hop Como um todo Não é que o MC É o bam, bam, bam Nem nunca foi Muito pelo contrário, tio Tá ligado? O grafite O break O MC veio depois do DJ Veio depois, tio Tá ligado? Veio depois do A pintura, o desenho Existe muito antes Da música, irmão Antes de os caras Ter barulho pra ouvir Eles já riscavam Nas cavernas Tá ligado? Então assim O grafite é totalmente importante Tem que tá inserido Tá ligado? Por isso que a gente curte Trabalhar com o Romulo Delcria Ele é grafiteiro? Não, ele não é grafiteiro Mas ele expressa a arte Através de desenho De pintura É o mano fazendo jaqueta O feto também Que fez a nossa arte Aí do disco Tá ligado? O CD155 Tem scratch Em várias músicas Tem scratch Tá ligado? E mano Não só isso Como o disco inteiro É trabalhado A identidade visual É trabalhado por um dos maiores Grafiteiros do mundo Família Vadios Nossos manos da Pompeia A família O Vadios É da Pompeia O SP manos É da Pompeia Então assim mano Eu acho que O cara Ele precisa saber Onde ele tá Senão ele tá perdido Tá ligado? Pra você falar de hip hop Eu e o Nogo Já troco a ideia disso Várias vezes É delicado Porque eu Eu falo com propriedade mesmo Tá ligado? Porque eu estudei Eu posso falar o que eu tô falando Eu sei o que eu tô falando Tá ligado? E me deixa triste Às vezes Ver uns caras pá Que não tem essa visão Tá ligado? Uns caras pá Que eu digo Uns caras que vai Começar a ganhar um conhecimento Nascer na visibilidade E o mano acha que o bagulho É o trampo dele Pai não sei o que não mano Tem que tá bonitão mano Lembra dos elementos tio Igual o Costa Gold Não sei se Um dos easter eggs Do Costa Gold É os quatro moleques da UAU Tá ligado? Eles vão aparecer Em mais clipes Tá ligado? Porque é o nosso easter egg Salve Marcelo Salve Romulo Lá da UAU Que vai tá em vários clipes E isso é uma forma De você agregar cultura mano Você tem que lembrar Hoje em dia os MCs Estão tendo um destaque maior Porque o rap popularizou E quem interpreta A música rap é o MC Sim Mas mano Se deve muito A cultura ainda Porque a cultura ainda É muito presente mano Tá ligado? Sempre vai ser Os b-boys do Brasil Eles são campeões mundiais mano Tá ligado? Os gêmeos mano Os grafiteiros Os gêmeos é bala tá? Mano os gêmeos Estão do outro lado do mundo Fazendo o Brasil Ser respeitado Os gêmeos mandam um salve Pra nós esses dias Inclusive gêmeos Se quiser colar Tá mais que convidado Imagina que louco Então tipo assim mano Se deixar mal na parede aí Foda eu vou vender Mano Break Grafite E DJ São umas paradas Que eu valorizo o MC Quando eu vejo Que ele valoriza isso Tá ligado? Da hora o mano Cantar uma rima boa Mas não é só isso Se fosse só isso Se fosse só isso Ia ter milhares de caras Estourados mano E não é só você fazer Uma rima boa Você tem que saber Valorizar a cultura Saber o que você tá falando Pra você não falar merda Tchau Tchau